O Supremo Tribunal Federal deve retomar nesta quinta-feira o julgamento sobre a criminalização da homofobia e da transfobia. Até agora, quatro ministros do STF já se manifestaram nesse sentido. Os ministros Celso de Mello, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes se posicionaram no sentido de que a legislação que já existe sobre racismo deve ser também aplicada para quem discriminar homossexuais e transexuais. Ainda faltam votar outros sete ministros do Supremo. Bom, antes mesmo do início desse julgamento, em fevereiro deste ano, o tema já foi alvo de controvérsia. Parlamentares da bancada evangélica vieram aqui pessoalmente ao STF para pressionar o presidente do tribunal, o ministro Dias Toffoli, a não colocar esse tema em pauta. Um dos receios desses parlamentares é de que o julgamento sobre a homofobia coloque em risco a liberdade religiosa, como no caso de pastores que pregam cultos evangélicos. Do outro lado, também houve pressão. Representantes de associações, lideranças da comunidade LGBTQ pressionaram o presidente Dias Toffoli para que sim colocasse o tema em pauta e concluísse o julgamento ainda neste semestre, devido à importância do tema. Um relatório do Grupo Gay da Bahia aponta que 420 LGBTs morreram no ano passado. É o segundo maior número desde o início da série histórica, em 2000. E o que a gente pode esperar aqui do Supremo com a retomada do julgamento sobre a homofobia? Bom, o decano da corte, o ministro Celso de Mello, que é relator de uma das ações, deu um voto considerado histórico pelos colegas. Em 6 horas e 30 minutos de duração, Celso de Mello destacou episódios diários de agressão contra a comunidade LGBTQ. Também defendeu o direito da busca pela felicidade, a igualdade de direitos e deu um duro recado. Mais importante do que tudo isso é a função contra-majoritária do Supremo Tribunal Federal, a quem incumbe fazer prevalecer sempre, no exercício irrenunciável da jurisdição constitucional, a autoridade e a supremacia da Constituição e das leis da República.